Já é Natal! Já é Natal! Aqui na Design Gallery! Já é Natal! Olha que bacana! A árvore repete tudo que eu falo, tem som, tem música também, que é bem legal, ela dança, é bem bacana, R$ 69,00, toda a linha Natal aqui na Design Gallery, as velas também você vai encontrar. Ah, muita coisa bacana pra você dar de presente, olha que legal isso aqui, essas casinhas do Papai Noel, super bacana, vem a Bombonieri Lior e vai seis bombons Ferreiro Rocher, olha que bacana, vem o conjunto todo, na casinha do Papai Noel, R$ 29,90, aqui também é bem legal. Aqui vem os três bombons Ferreiro Rocher, vem a velinha eletrônica, você pode colocar dentro da embalagem que vem os bombons, olha que legal, vem tudo, bombom, vem a árvore, R$ 19,00, depois ficou um enfeite bem legal de mesa, as linhas também, olha que bacana, aqui pra você colocar as petisqueiras, são vários modelos, essa linha tá muito elegante, porta panetone também, olha que bacana, essas linhas tão lindas, porta panetone, e centro de mesa também, todos os lançamentos, as linhas da Wolf, você vai encontrar os pratos da Wolf, são vários modelos, e as linhas dos anéis de guardanapo, também os guardanapos em tecido, todos os lançamentos aqui na Design Gallery. Toda a linha Natal, inclusive os pratos de Natal, são vários modelos, você vai encontrar, olha que bacana, as ticrinhas pra Natal, as canequinhas pra Natal, em vidro, são vários, em porcelana também, os enfeites, presépios também, toda a linha Natal você vai encontrar, até papel higiênico de Natal, você encontra aqui na Design Gallery. As bases de árvore em fibra natural, são vários modelos, as árvores todas você vai encontrar aqui na Design Gallery, e olha que legal aqui em cima, aqui tem movimento, as renas se movimentando, a neve, a luz também, e a música, pode deixar sem música também, as linhas todas de Natal você vai encontrar aqui na Design Gallery. As árvores, os galhos injetados, perfeitas, parece uma árvore natural, você vai encontrar todos os modelos de árvore, aliás, os enfeites também de árvores, as luzes, o festão, essa tendência do festão, esse ano com dois metros, nove reais nos centavos, tem vermelho, tem o verde, tem o dourado, tem todos os tamanhos, modelos, tamanhos de árvore, todos você vai encontrar aqui na Design Gallery. As linhas todas Disney, pelúcias licenciadas Disney, Mickey, Minnie, você vai encontrar, olha os lacinhos, que lindos, 19 reais nos centavos, pelúcia do Pluto também você vai encontrar, e os ossinhos em pelúcia, 19 reais e 90 centavos. As saias de pelúcia com dourado, olha que lindo, e as cores novas, as bolas, os enfeites, as melhores árvores aqui na Design Gallery. Olha que legal, os lançamentos todos, com os pirulitos, com as bolas todas, falando em bola, olha o tamanho das bolas que chegaram, todos os tamanhos das árvores, e as comércias são grandes, terminam menores, e essa árvore tem 3 metros de altura, todos os tamanhos, os melhores árvores, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Os melhores guarda-chuvas com proteção UV, e esse é aquele mais sofisticado cabo soft touch, abre automaticamente e fecha automaticamente, os melhores guarda-chuvas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e toda a linha Budmire, inclusive as toalhas para lavabo, linha Flare, Budmire, você vai encontrar 19 reais, e nos centavos, linha para lavabo, Budmire, toalhas para lavabo, 19,90, mas tem as linhas para banho, também os lançamentos da Flare, você vai encontrar a linha Banhão, e detalhe, linha Yume, Budmire, que é uma das mais gostosas da Budmire, linha Banhão, e 69 reais nos centavos, quiser Air Cotton, nós temos linhas Air Cotton, linha para praia também, ou para piscina, as toalhas para piscina e praia, você encontra linha Budmire, completíssima também, os cabides, linha Paramount, que está sensacional, aqui são 3 cabides, olha que bacana, aquele aveludado, que é muito bacana, muito eficiente, 9 reais nos centavos, os 3 cabides, quiser os cabides em madeira, tem vários modelos, precisa prender a calça também, tem as linhas, também 9 reais nos centavos, e os 3 cabides Paramount em madeira, que é fantástica a qualidade, 19 reais nos centavos, aqui o Mop, Hand Free, os lançamentos de Mop, você vai encontrar, e também o Mop, aquele que torce, só em Mop X, você encontra, olha que bacana, ele torce sozinho, o Mop X, Mop Spray também, você vai encontrar, os Mops novos, olha que legal esse aqui, esse aqui com aço inox, essa centrífuga em aço inox, tem um lugar para você colocar, o detergente, aqui para você carregar, tem as rodinhas também, e o Mop Flat, você vai encontrar, olha que bacana, é sensacional, com lugar para você, com reservatório para água limpa, para água usada, com dreno em silicone, e 49 reais e 9 centavos, todos os Mops aqui na Design Gallery, e os potes em vidro, boro e silicato, vai ao forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, vai do congelador ao forno, e olha que legal essa tampinha, para você levar direto ao micro-ondas, só levantar essa tampinha, e a partir de 19 reais e 10 centavos, os potes ultra resistentes, você vai encontrar, linha Fresh Plan, que é sensacional, o Fresh Plan é sensacional, com a graduação, você marca aqui o dia e o mês, e vedação em silicone, a partir de 19 reais e 10 centavos, todos os lançamentos, da linha Design Gallery, em piso inteiro de Natal, em todas as lojas, estamos agora aqui na Marechal, do Adoro, número 98, Coração do Gonzaga, e nas eventos, do Adoro número 3, próxima com o Celene Nebias, Design Gallery.